Oi, eu sou a Gisele e esse aqui é a Obdição Literária. Oi, eu sou a Jazz, do Jazz Lendo. Oi, que também dos desenhos dos sonhos. O Tecendo a Roda é um projeto de leitura coletiva dos livros da série A Roda do Tempo e também cobertura da adaptação do Prime Video. E hoje nós vamos falar sobre os abandonados. Essas figuras que tiveram uma aparição tímida na primeira temporada, elas eram citadas como um mau agouro, uma prece para serem mantidos longe. Mas uma coisa é certa, eles não são apenas uma historinha assustadora e agora eles vão começar a se revelar. Mas quem são e o que fizeram então para serem tão temidos? Vem com a gente tecer essa história. Os abandonados, ou os escolhidos, como eles gostam de ser chamados, foram canalizadores poderosos que serviram ao Tenebroso na Guerra do Poder. Guerra essa que deu fim à Era das Leidas antes da ruptura. Eles ficaram conhecidos, entre os seguidores das sombras, como os escolhidos para governar para sempre. Originalmente na série de livros a gente está falando de 13 abandonados, mas na série a gente não sabe ainda qual número vai ser mantido. Inclusive é provável que eles escolham dar uma enxugada aí no número de abandonados para poder, com isso, juntar os arcos aí para ter menos atores e poder aproveitar melhor a proposta de quem eles são. Baseado no que a gente já viu e naquela cena das estátuas ali, a nossa aposta é que a gente vai ter oito deles sendo retratados ou mencionados aí ao longo da adaptação. Mas agora aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês saberem quem eles são e também o que esperar dessas pessoas um tanto quanto horríveis. A gente vai começar primeiro com ele, com o Ishmael, que foi aí o primeiro a dar as suas carinhas de fato na série. Aquele que tem um ego tão grande que se acha o próprio Tenebroso. Se você está confuso e não sabe muito bem o que eu estou falando, peraí Gisele, esse aí não é o Tenebroso? Não, não é o Tenebroso. O Prime Video já liberou aí alguns teasers e também uma prévia da segunda temporada que deixa bem claro que não, ele não é o Tenebroso, nunca foi o Tenebroso. É Ishmael, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele que na verdade tem muitos nomes, como Balsamon, que na língua dos Trollocs significa Coração das Trevas, Traidor da Esperança, Alma da Sombra e por aí vai. Ele é o líder e também o mais poderoso entre os escolhidos e foi derrotado apenas por Lius Taran Telamon, o último dragão. Mas antes disso, Elamborim Tedronai, seu nome, então, antes de ser rebatizado ali pela Sombra, foi um grande e influente filósofo. E embora, assim, nenhum material dele tenha sobrevivido à ruptura, dizia-se que ele escreveu muito sobre a guerra contra a Sombra, que essa guerra e a alma de Lius Taran não tinha fim, vem desde a criação e não tem fim, é algo cíclico, né? Algo que vai durar ali pra sempre. Isso, pelo menos, ele não errou. Quando ele fez a sua escolha, ele fez ali um anúncio público e ele falou que ele fez a escolha mais óbvia. Ou melhor, lógica, já que o conflito entre Luz e Sombra vai durar pra sempre. Mas uma hora ou outra, o Tenebroso vai conseguir se libertar e vai recriar o mundo à sua imagem. O que seria, então, inevitável? Meu Deus do céu, gente, que baixo astral. Depois que Lius Taran, então, o último dragão, dirigiu o ataque contra a Sombra e selou a prisão tanto dos Abandonados quanto do Tenebroso lá em Sheiogu, há indícios de que Ishmael foi, então, preso parcialmente e que ele conseguia, então, sair de tempos em tempos pra tumultuar o mundo e criar confusão. O que faz sentido, então, o fato dele estar solto ali, já começar a mexer os pauzinhos na primeira temporada. Vamos falar agora da Lanphyr. Lanphyr, que na língua antiga significa filha da noite, também foi uma das mais poderosas entre os Abandonados e teve um papel crucial na Guerra das Sombras. Mierin era uma pesquisadora bastante importante. Ela trabalhava em Colandam, que era uma universidade bastante importante que pesquisava o poder único, também no período da Era das Lendas. Foi durante uma dessas pesquisas que ela, junto com uma equipe, encontrou a prisão do Tenebroso. Ela, então, perfurou essa prisão tentando buscar um poder que não fosse nem Saidin nem Saidar. Alguma coisa, algum tipo de poder que pudesse ser acessado tanto por homens quanto por mulheres. Mas, afinal, o que levou ela a passar para o lado das sombras? A Lanphyr e o Lewis Taryn tiveram um passado ali bem conflituoso. Ela amava muito o fato de estar com alguém influente e poderoso muito mais do que amava ele. E ele, percebendo isso, decidiu terminar com ela. Só por essa pontinha, a gente já sabe o quanto ela era ambiciosa, certo? Só que a gota d'água foi quando o Lewis decidiu se casar com a Eliana. E daí ela realmente percebeu que tinha perdido. Depois que ela escolheu o lado das sombras, ela reivindicou o mundo dos sonhos. E ela fez dele o seu campo de batalha, atormentando e matando pessoas durante seu sono. As pessoas passaram a ter medo de dormir, porque elas não sabiam o que podia acontecer com elas. O próximo abandonado é o Ajinor. E ele era considerado quase tão poderoso quanto o Ishmael. E Charmohad Shuin era um biólogo aqui de grande prestígio, mas também era um homem bastante ambicioso. Ele contribuiu bastante para a ciência aqui no período da Era das Andas, mas também ficava meio contrariado quando as pessoas ficavam falando que não tinha mais nada para se descobrir. E se ele ficava contrariado, significa que ele queria seguir explorando as coisas. E frequentemente ele foi punido por experiências que ele conduzia com animais. Tendo isso em vista, talvez não soe como surpresa saber que ele foi o responsável pela criação aqui das criaturas das sombras, das crias das sombras. Até porque quando ele se junta ao lado das sombras, ele acaba encontrando aí o lugar perfeito para ele fazer esses experimentos, porque ninguém vai ficar questionando ele sobre a ética das coisas. Os Trollocs, por exemplo, que a gente já viu bastante aí na primeira temporada, foram desenvolvidos por ele e são uma combinação de humanos e animais. E durante a Guerra das Sombras, milhares de pessoas desapareciam do nada porque estavam sendo capturadas para os experimentos desse cara. Moguidin, também conhecida como Aranha, se chamava Lilia Cabral. Se chamava Lilia Moral. E na época da Era das Lendas, era conselheira de investimentos. Uma profissão que ensinou ela a ter bastante cautela e precaução. Quando ela passou para o lado da sombra, ninguém ficou sabendo. E ela ficou assim, uma cota, um tempão ali trabalhando na surdina para a sombra, mas infiltrada no Exército da Luz. Manipulando as pessoas, trabalhando ali da sombra, como é do seu feitio. E ela é desprezada pelos próprios colegas ali de profissão, entre os demais escolhidos, por ser considerada covarde de agir dessa forma, né? Mas a verdade é que ela conseguiu derrotar tantas pessoas quanto os principais generais da sombra, trabalhando desse jeito dela. E um detalhe interessante é que ela tem tanta habilidade no mundo dos sonhos quanto Alan Feer, se não mais. Agora é a vez do Baltamel. Durante a Era das Lendas, ele era conhecido como Ival Ramon. E ele era um historiador especializado em culturas desaparecidas. Esse é um dos abandonados que a gente menos sabe o que ele realmente fazia antes e quais eram os seus pontos fortes. Antes de ele se aliar à sombra, ele gostava de uma vida fácil, jogos, tabernas. E constantemente ele era ameaçado de ser blindado por usar a violência. Quando ele passou para o Ando das Sombras, ele foi pela promessa da imortalidade. Uma das suas maiores atrocidades durante a Guerra das Sombras foi criar um campo de concentração que servia de alimento para os trolos. Agora a gente vai falar sobre Grindel. E tem uma história bem interessante aqui. Ela era conhecida como Kamarili Maradyn Nindar. E era uma cética. Ou seja, uma pessoa que vivia ali em abstenção dos prazeres físicos e psicológicos. E também tentava ali que as pessoas ao redor dela também aderissem a essa postura. Ela servia como curandeira de pessoas que sofriam problemas mentais. E era extremamente habilidosa no poder único. Algum tempo depois aí da abertura da prisão do Tenebroso, as mudanças começaram. E ela acabou se tornando uma pessoa completamente diferente. Ela passou a se vestir de forma bastante luxuosa, sensual, se tornou bastante materialista. E ia se preocupar bastante com a sua aparência e também com o seu prazer sexual. E aí a sua forma de demonstrar incômodo com aqueles que se apegavam aí aos costumes antigos foi exatamente se aliar ao Tenebroso. E ver o que ele tinha de oferecer aí de diferente pra ela aproveitar. E como ela já tinha uma grande habilidade em mexer com a mente das pessoas usando o poder único, antes ela usava pra ajudar. Isso acabou sendo o seu foco aqui durante a Guerra da Sombra. Samael era chamado de Teljanin Aylinsar e foi o esportista famoso durante a Era das Lendas que competia algumas atividades como arco e flecha e esgrima. Antes dele se virar pra Sombra, Pasmem foi um dos generais mais importantes para as Forças da Luz. Ele tomou muito gosto por competições, por glória, ele gostava muito disso. E, claro, tinha inveja do Lewis Turing. Porque apesar, então, dos seus dons, era o Lewis Turing quem estava na liderança, né? E ao que parece, esse foi o principal indício que levou ele a se voltar contra as Forças da Luz. Isso mesmo, dor de cotovelo. Ele também era bem negativo e achava que sim, o Tenebroso ia vencer uma hora ou outra. Acho que ele, com certeza, deveria ser seguidor, fã do Isamael, dos livros que ele publicava e concordava com essa filosofia. Mas, só pra vocês entenderem, o ranço dele, né, pelo Lewis Turing, alcançou um patamar tão alto que eles tiveram uma batalha, né, um confronto, e o Lewis fez um machucado, né, deixou uma cicatriz, assim, na sobrancelha dele. E, assim, apesar de toda a tecnologia disponível na época, né, da Era das Lendas, ele não foi atrás, então, de se curar. Ele deixou a cicatriz ali como um lembrete, prometendo a si mesmo que a marca ficaria ali até o dia em que o dragão fosse derrotado. Vamos falar sobre a Messana. Essa era conhecida como Saini Taracind. E foi uma estudiosa bem cabeça dura, introspectiva e distraída. Ela ficou muito frustrada quando foi negado pra ela uma vaga na Universidade de Colandam. Lá onde a Lanphir trabalhava, lembram? Ela acabou recebendo uma vaga como uma mera estrutura de aluno. Esse conjunto de frustrações fez com que ela se voltasse para as sombras. Durante a guerra, ela trabalhou de forma eficiente como general e governadora. A sua administração era extremamente eficiente. Ela aproveitou pra aprimorar o seu sistema educacional. Sistema educacional. E passou a ensinar valores de espionagem, destruição e manipulação. As crianças que ela ensinava sofriam de lavagem cerebral e cultuavam o tenebroso. Elas ficaram conhecidas como filhos de Messana. Agora é a vez do Asmodian, que era conhecido como Joar Adam Nessuzin. Ele era um compositor e músico aqui, super aclamado. E o motivo pelo qual ele se alivou às sombras é bem simples. Ele era extremamente habilidoso, tocava vários instrumentos, mas a fama que ele alcançou, apesar dele ser bastante aclamado, ainda não era aquilo que ele almejava. E aí, quando foi prometido pra ele imortalidade, se ele se juntasse aí ao lado das sombras, ele acredita, então, que essa é a chave pra ele conseguir o que ele quer. Porque aí ele vai ter um tempo infinito e vai ficar aí marcado na história pra sempre. E aí, não satisfeito com isso, depois que ele passou pro lado das sombras, ele também começou a perseguir os seus rivais, incapacitando eles de seguir executando a sua arte. Porque ele não só queria ser eterno, eterno, super famoso, como ele também não queria ninguém concorrendo com ele. E aí, ele também era uma pessoa bastante capacitista e detestava qualquer músico, artista que tivesse algum tipo de deficiência. Então, talvez ele sempre fosse meio massa podre mesmo. Semirag talvez seja a mais assustadora entre os abandonados, talvez até mais do que o Ajinor. Demene Damandar Boan foi uma médica exemplar durante a Era das Lendas. Responsável por curas consideradas milagrosas, quando até mesmo outros médicos tinham falhado. Mas aqui começa a bizarrice, porque a Semirag, então, ela sentia prazer no sofrimento dos seus pacientes. Então, antes de curá-los, ela fazia eles sofrer muito. Só que depois, eles ficavam tão gratos pela cura que nem passava pela cabeça deles, então, fazer alguma queixa. Agora, se ela fazia isso com quem ela salvava, imagina o quanto de sofrimento ela levava pra aqueles que não tinham nenhuma salvação. Quando as suas práticas, então, foram descobertas, ela ganhou uma punição. Nunca mais praticar nenhum tipo de violência ou ser estancada da fonte verdadeira. E o que ela escolheu? Ela escolheu, então, partir pro lado da sombra pra trabalhar, então, pro tenebroso ali na captura e também tortura de pessoas, principalmente de pessoas do Salão dos Servos que são aquelas pessoas, então, que puniram ela, né, por conta das suas práticas tenebrosas. E além, então, dessa parte da tortura, ela continuou trabalhando na parte da pesquisa ali pro lado da sombra e sempre recorrendo aos seus métodos de violência e crueldade. Bizarro. Agora é a vez de The Mandred. Durante a Era das Lendas, ele era conhecido como Barit Belmedar ou também como Número 2, pois ele estava sempre abaixo do Lewis Terry. Quando ele era comparado ao Lewis, ele era quase o mais influente, quase o mais forte, quase o mais bonito. E isso fez com que ele começasse a nutrir aí um sentimento de inveja, né, amigos? Na cabeça dele, as pessoas estavam erradas porque ele era, obviamente, melhor do que o Lewis, principalmente na questão intelectual. Só que ali, nos primeiros anos de conflito, quando o último dragão finalmente foi nomeado como chefe do Exército da Luz, seu ódio transbordou e ele não viu outra alternativa a não ser passar para o aso das sombras. Ele fez isso para finalmente bater de frente ali com seu principal rival, sair da sombra dele, mas a gente sabe que não deu muito certo, né, meninas? Porque ele saiu da sombra do Lewis, mas entrou na sombra do Ishmael. Nada dá certo para esse querido. O próximo abandonado tem um nome engraçado, tá? O nome dele é Belal, sim. Na verdade, esse é como a gente chama ele agora, mas o nome dele antes era Duran Ladelchan. Ele era uma espécie de advogado ali durante a Era das Lendas. Imagina você chegar no escritório e pedir para falar com o advogado Belal. Esse é um dos abandonados. A gente também tem poucas informações. O que a gente sabe é que antes dele se voltar para as sombras, ele lutou, sim, um período ao lado das forças da luz e provavelmente o que fez ele mudar de lado foi a galância. E foi ele junto com o Lewis Terran que redescobriram aí a antiga arte do combate com as espadas. Eles usavam como esporte e até brincadeira e não sabiam o quanto mais para frente depois que as coisas aconteciam isso iria ter um potencial bastante destrutivo e ia se tornar também uma forma regular de combate. Por último, mas não menos importante, Ravin é o nome dele. Ele que era um mestre da diplomacia e preferia muito mais a política e a manipulação do que o confronto direto na guerra. Se chamava Ared Mocinel, então, na época da Era das Lendas e era descrito como moreno, alto, bonito e sensual. E o seu motivo, então, para trocar, né, de lado e se tornar um aliado das sombras é porque ele era muito ambicioso e tinha sede de muito poder. E essa questão da manipulação, como eu falei para vocês, muitas vezes ele extrapolava e chegava a usar compulsão. Esse que é um tipo de poder foi muito exercido principalmente na guerra do poder. Através desse poder as pessoas simplesmente não têm a opção, sabe, de declinar. Elas vão fazer o que ele mandar e com isso, então, ele forja alianças, ele faz joelhos se dobrarem e por aí vai. Um cara sem escrúpulos, né, gente? E não por acaso, era um cara que amava ser bajulado, tinha, assim, inúmeros amantes, mas não sabia lidar muito bem com o não. Agora faz todo sentido, né, todos os rituais, todas as lendas. E o pior é perceber como alguns deles, assim, pareciam gente como a gente, sabe? Enfim, conta aqui pra gente qual deles que vocês acham que não pode faltar na série, quem é que vai apronta mais ali. A gente aqui tá na torcida de que todos sejam referenciados de alguma forma, mesmo que todos os nomes não estejam lá. Tomara que tenha ali um misto pra que nenhum fique de fora. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece, então, de conferir o vídeo sobre os chanting que saiu lá no canal da Tami. Em breve vai sair um vídeo sobre a trombeta de Valor no canal da Jess. E segue a gente também nas redes sociais porque a gente tá sempre soltando alguns conteúdos bem legais sobre a roda do tempo. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON